The other day, my... A internet proporciona muitas oportunidades de aprendizado. Contudo, Satanás quer que sejamos infelizes e distorce o real propósito das coisas. Ele usa esta excelente ferramenta para fomentar dúvidas e temor e para destruir a fé e a esperança. Com tantas coisas disponíveis na internet, precisamos ponderar cuidadosamente onde aplicamos nossos esforços. Satanás quer nos manter ocupados, distraídos e infectados, analisando certas informações, sendo que grande parte delas são puro lixo. Não devemos navegar pelo lixo. Ouçam esta orientação dada nas Escrituras. O Espírito de Cristo é concedido a todos os homens, para que eles possam distinguir o bem do mal. Portanto, vos mostro o modo de julgar. Pois tudo o que impele a prática do bem e persuade a crer em Cristo é enviado pelo poder e dom de Cristo. Por conseguinte, podeis saber que é de Deus. De modo bem real, enfrentamos o mesmo dilema com o qual Joseph Smith se deparou em sua juventude. Assim como ele, frequentemente nos vemos carentes de sabedoria. No reino de Deus, a busca da verdade é valorizada, incentivada e de modo algum reprimida ou temida. Os membros da igreja são fortemente aconselhados pelo próprio Senhor a buscar conhecimento. Ele disse No entanto, como reconhecer a verdade no mundo cada vez mais ousado em seu ataque às coisas que se referem a Deus? As Escrituras nos ensinam como fazê-lo. Em primeiro lugar, podemos conhecer a verdade observando seus frutos. Em seu grandioso Sermão da Montanha, o Senhor disse Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. O profeta Mormon ensinou este mesmo princípio quando disse Convidamos todos a estudar os frutos e as obras desta igreja. Os que estiverem interessados na verdade reconhecerão as contribuições que a igreja e seus membros fazem às comunidades em que residem. Vão notar também como melhoram as vidas daqueles que seguem seus ensinamentos. Aqueles que eximinarem esses frutos vão concluir que os frutos desta igreja são deliciosos e desejáveis. Em segundo lugar, podemos encontrar a verdade experimentando a palavra por nós mesmos. O profeta Alma ensinou Compararemos a palavra a uma semente. Se derdes lugar em vosso coração para que uma semente seja plantada, eis que, se for uma semente verdadeira e se não a lançar desfora por vossa incredulidade, eis que ela começará a inchar em vosso peito, e começareis a dizer a vós mesmos Deve ser uma boa semente, Porque começa a dilatar-me a alma. Sim, começa a iluminar-me o entendimento. Sim, começa a ser-me deliciosa. Ora, eis que isso não aumentaria a vossa fé? Digo-vos que sim, porque toda semente frutifica segundo sua própria semelhança. Que convite sublime feito por um profeta do Senhor! Podemos compará-lo a uma experiência científica. Testamos a palavra, segundo determinados parâmetros, e então comparamos o resultado obtido no teste com o resultado previsto para aqueles que seguem os parâmetros. Assim que, as Escrituras nos ensinam que podemos conhecer a verdade pelos seus frutos, ou por experiência pessoal, cultivando-a em nosso coração como uma semente. Mas há um terceiro modo de conhecer a verdade, que é por revelação pessoal. A sessão 8 de Doutrina e Convênios ensina que revelação é conhecimento. Conhecimento de todas as coisas que pedirmos com fé, com um coração honesto, crendo que receberemos conhecimento. E o Senhor nos explica como receberemos a revelação. Ele diz, Deste modo, foi nos ensinado que a revelação pode ser obtida se pedirmos com fé, com um coração honesto e crendo que receberemos. O Senhor deixou isso bem claro quando advertiu. Lembra-te de que sem fé, nada podes fazer. Portanto, pede com fé. A fé exige trabalho, como o trabalho de estudar em nossa mente e depois perguntar ao Senhor se é correto. O Senhor disse, Tem um amigo que não é da nossa religião, que me disse que não é uma pessoa espiritual. Ele não estuda as Escrituras nem ora, porque diz que não consegue compreender as palavras de Deus e nem tem certeza se Deus existe. Esta atitude explica sua falta de espiritualidade e vai conduzi-lo ao oposto da revelação, conforme explicado por Alma. Ele disse, E, portanto, aquele que endurecer o coração receberá a parte menor da palavra. Mas Alma acrescentou, e o que não endurecer o coração, a ele será dada a parte maior da palavra, até que lhe seja dado conhecer os mistérios de Deus, até que os conheça na sua plenitude. Alma e os filhos de Mosias são exemplos do princípio de que a fé exige obras. No livro de Mormon lemos, Haviam examinado diligentemente as Escrituras para conhecerem a palavra de Deus. Isto, porém, não é tudo. Haviam se devotado a muita oração e jejum. Por isso, tinham o espírito de profecia e o espírito de revelação. Nesse processo, é igualmente importante perguntar com um coração honesto. Se buscarmos sinceramente a verdade, faremos tudo ao nosso alcance para encontrá-la. O que pode incluir ler as Escrituras, ir à igreja e fazer o melhor que pudermos para guardar os mandamentos de Deus. Também significa que estamos dispostos a fazer a vontade de Deus quando formos respondidos. As ações de Joseph Smith quando buscava sabedoria são um exemplo perfeito do que significa ter um coração honesto. Ele disse que queria saber qual das seitas era verdadeira, a fim de saber a qual se unir. Antes mesmo de orar, ele estava pronto para colocar em prática a resposta que recebesse. Precisamos orar com fé e com um coração honesto. Mas isto não é tudo. Precisamos também acreditar que receberemos a revelação. Precisamos confiar no Senhor e ter esperança em suas promessas. Lembre-se do que está escrito. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-á a Deus que a todos dá liberalmente e o não lance em rosto e ser-lhe-á dada. Que promessa maravilhosa! Convido todos a buscarem a verdade por qualquer destes métodos, mas especialmente por meio da revelação pessoal de Deus. Ele vai revelar a verdade aos que a buscarem da maneira ensinada nas Escrituras. É preciso mais esforço do que apenas o de procurar na internet, mas vale a pena. Presto meu testemunho de que esta é a verdadeira Igreja de Jesus Cristo. Vi seus frutos nas comunidades e na vida de muitos milhares, inclusive familiares. Por isto, sei que é verdadeira. Experimentei a palavra em minha vida por muitos anos e senti seus efeitos em minha alma. Portanto, sei que é verdadeira. Porém, o mais importante, adquiri conhecimento de sua veracidade por mim mesmo, por meio de revelação pelo poder do Espírito Santo. Por isto, sei que é verdadeira. Convido todos vocês a fazer o mesmo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. I invite all of you to do the same. In the name of Jesus Christ. Amen. Amém.